Olá, tudo bem com você? Eu sou Franciele e neste vídeo de hoje eu vim falar com você que quer aí comprar e investir na progressiva de chuveiro Hidraliso, tá? Essa progressiva aqui, né, que já vem aí trazendo muitos resultados para algumas pessoas. Então, eu vim falar se ela realmente vale a pena, se funciona e não só isso, o meu depoimento e a minha experiência com ela, até porque eu já utilizo ela há um ano, né? Então, se eu não saber falar para você se ela realmente funciona ou não, eu não sei quem é que vai saber falar, tá? Então, fique comigo até o final do vídeo para que você saiba mais informações e principalmente, pessoal, eu estarei passando para vocês alertas e avisos de estreia. Eu tenho uma importância, tá? E a minha experiência com a Hidraliso antes de comprar aí o produto original e verdadeiro. E assim, você que quer saber mais informações, que já quer realmente verificar depoimentos da Hidraliso, tá? Eu estarei deixando o site oficial na descrição. O site tá onde eu comprei a progressiva de chuveiro Hidraliso e aonde você não precisará ter medo de possíveis golpes, de possíveis fraudes que vêm acontecendo com este produto devido a ele ser um produto aí muito bom e infelizmente as pessoas estarem agindo de má fé e estarem falsificando este produto. Então, o que é a progressiva de chuveiro, Fran? Ela realmente funciona? Será que vale a pena o investimento? Assim, pessoal, eu vou contar para vocês um pouquinho mais como que eu fiquei sabendo sobre a progressiva de chuveiro, tá? Eu, tá? Tinha um cabelo muito cachado. Não crespo, mas cachado. E eu não aguentava mais, tá? Ter que estar comprando aqueles potões de creme para arrumar cabelo. Fora que meu cabelo estava muito ressecado. Eu queria, assim, mais facilidade para o meu dia a dia, tá? Eu não tenho tempo de estar indo em salão, né? E ter que estar toda hora fazendo uma anotação em salão. Então, eu decidi pesquisar sobre uma progressiva aonde eu pudesse fazer na minha casa com toda a minha tranquilidade. Até porque eu tenho filho, eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho, sabe? É muitas coisas para pouco tempo. Então, eu queria algo aí que me ajudasse na minha autoestima e, além de tudo, cabeça no meu bolso, facilitasse a minha vida, tá? Até que eu descobri a Hidraliso, tá? Só que o seguinte, antes de eu comprar essa Hidraliso, a original e verdadeira, tá? Eu me deparei aí com outras, outro tipo de frasquinho de Hidraliso, tá? E, inclusive, se eu não me engano, era na Shopee, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu, né, pesquisei, botei lá na internet, Hidraliso Verdadeiro, Hidraliso Original, Hidraliso Site Oficial. E aí, apareceu esses sites paralelos, tá? Só que tinha aí, tinha um site que dizia ali, site oficial. Aí, o que que eu fiz? Eu entrei, perguntei, né? Falei com o suporte, mandei um e-mail para o suporte e perguntei para eles. Se ali, realmente, o produto era original. E eu queria saber por que que no Mercado Livre, na Shopee, por exemplo, a diferença estava tão grande para o site oficial. Aí, eles me falaram pra mim que, naqueles lugares, não é lugar de revenda oficial. Que aqueles produtos eram falsificados e que, inclusive, eles estavam entrando, muitas vezes, né, não sei se na justiça, mas derrubando esses lugares que estão revendendo o Hidraliso. Porque não, né, eles não se responsabilizam por quem está fazendo a compra nesses lugares, tá? E que o único local que eles se responsabilizavam era no site oficial. Então, pessoal, o que que eu quero dizer pra vocês? Eu quase que era no golpe. Porque eu iria comprar a Hidraliso na Shopee, né? E graças a eu ter pesquisado, eu descobri que o site oficial era o único lugar que revendia a Hidraliso, tá? Então, assim, o que que eu quero dizer pra vocês? Que sim, a progressiva tiver Hidraliso, ela funciona, tá? Eu já venho utilizando ela aí quase um ano. O meu cabelo não ressecou, não deu ponta dupla, pelo contrário, meu cabelo deu maciez, brilho. O meu cabelo, olha só, deixa eu mostrar bem pra vocês, olha aqui, ó, ó, tá com brilho, tá? Tá forte, tá? Então, assim, financeiramente também me ajudou muito, porque um frasco desse aqui, ó, rende em torno de 5 aplicações. Eu comprei 4 frascos pra mim, tá? Parcelei aí no meu cartão, tá? Mas, o que eu quero dizer pra vocês é, vocês só vão obter os mesmos resultados comprando no site oficial. E esse site eu deixei ele aqui na descrição pra te ajudar, tá? Porque eu achei muito importante aí trazer pra você essa informação e você não cair em golpe, porque imagina quase que eu caí num golpe, tá? Tá, e como que vocês devem estar utilizando, então, a Hidraliso pra poder dar resultados, tá? Esse é um outro alerta também que eu quero fazer pra vocês. Preste bem atenção. Vocês vão lavar o seu cabelo, tá? Vão na hora lá, vão pegar o shampoo que vocês têm na sua casa, vão lavar o cabelo duas vezes, e depois que você lavar o cabelo, você vai pegar o Hidraliso, tá? Vai colocar assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a consistência, ó. Ó, tá? Pega um pouquinho mais, mas a consistência dele é isso aqui mais ou menos. Vocês vão pegar e vão espalhar mecha por mecha no cabelo. Quando vocês comprarem Hidraliso, vocês vão verificar, tá? Que vai vir um manual de instrução e a quantidade de tempo que vocês têm que deixar ali no seu cabelo. Eu deixo 30 minutos, tá? 30 minutos e depois enxago e faço o secador. Eu faço a minha manutenção de 40, 45 dias, tá? Mas as primeiras aplicações é bom vocês fazerem ali em torno de 20 dias, duas, duas, a segunda, a terceira aplicação mais ou menos, pra que o produto realmente fixe no cabelo e você tenha ótimo resultado. Primeira aplicação eu recomendo, secador e chapinha, tá? Pra que você realmente tenha, tá, o liso do salão na sua casa. Seguinte, vocês vão verificar que o produto original tem esse selo, tá? Tem o selo também atrás ali, ó, de veracidade. O produto é aprovado pela Anvisa e registrado pelo Ministério da Saúde, tá? Então você não precisa ter medo de estar usando um produto aí que nem é regularizado pelo órgão do Ministério da Saúde. Então assim, eu recomendo um produto. É um produto muito bom, mas vocês têm que se atentar ao lugar onde vocês estarão comprando, tá? Então mais uma vez, eu deixei o site oficial aqui pra vocês na descrição e não se preocupem, tá? Porque ele é um produto que assim, ó, não tem formol, olha ali, ó, sem formol e os seus ingredientes são 100% naturais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí e eu posso ter ajudado vocês. Um beijão!